Não tem games de volta, e gurizada dessa vez mais um vídeo da Master Liga E antes disso eu quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol O link vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem tanto no seu Android como no iOS, beleza? E galera, também quero lembrá-los a vocês sobre a EligaSul Isso mesmo, a EligaSul é a liga oficial do Ronaldinho Gaúcho Exatamente, então eu vou deixar o canal do pessoal aí na descrição da EligaSul O que é basicamente EligaSul? EligaSul é um campeonato, velho, que vai ter campeonato não só de pés, mas também de FIFA Incluindo os maiores nomes aí do futebol virtual mundial, né velho? Nomes como aqui do Brasil, Henrique, Felipe Mestre, Gui Fera Daí temos também o pessoal lá de fora, né? As feras da Europa, o francês Tiumite, o espanhol José, o sérvio Kepa, o francês bicampeão mundial Os Maccabili E também, velho, vai ter o pessoal também aqui de fora, o Rei Moda e o Rei Molina Então, o canal deles vai estar aqui na descrição, se inscrevam lá, que é GG, beleza? Então, qualquer dúvida, deixem também nos comentários E vamos para o vídeo da Master Liga, que fazia tempo que a gente não trazia aqui, meus amigos Então, vamos voltar com a Master Liga, com o nosso Grêmio, a temporada nova agora Vamos ver, eu nem lembro, eu nem lembro como é que a gente tá Ah, vai ali mesmo Vamos dar uma olhada aqui, campeonato brasileiro Vamos ver como é que a gente tá nessa bagaça É, não começou ainda, vai ser a primeira partida Acho que isso aqui é, ah, isso aqui é da Copa do Brasil ainda Deixa eu só confirmar, acho que é essa partida da Copa do Brasil Isso mesmo, quartas de final, Copa do Brasil Primeiro jogo contra o Corinthians Ih, cara, depois já vai ser a semifinal Ih, vai ser tudo antes do Brasileirão Brasileirão começa só depois Beleza, então bora pra Copa do Brasil contra o Corinthians Vamos ver se a gente consegue trazer esses dois jogos ainda nesse vídeo Nosso time agora tá bom, né, velho Diego Tardelli, Douglas Costa, Everton Lucas Paquetá, Luan, Hernanes aqui Hernanes é 75 só, velho Ai, tá fraco, hein Tá fraco, Hernanes Mas a gente, cara, a gente tá sem volante Tem o Romulo de volante, né É o Romulo é 74, nossa Fazer o Hernanes tentar evoluir ali Ou a Rascaeta Rascaeta 76 aqui Se o Rascaeta fica de meia atacante Meu amigo, que time é esse, hein Rapaz, se o time começar a ganhar A gente pega e dá uma recuada e bota o Hernanes Cara, basicamente vai ser esse aqui o time, velho E é isso aí Depois só substitui os que tiver aí com a setinha pra baixo Nessa partida os caras tão tudo entrosado, tudo pra cima Então, bora pra partida E começa a peleia Fazia tempo que a gente jogou tanto assim Vamos, gameplayzinha aí Então, cara Se a gente jogar mal Se a gente jogar mal Não me levem a mal, velho Tô voltando a jogar pés agora, beleza? Pra voltar a trazer mais frequente aí As Master League A tentar, né Então não me levem a mal Se eu jogar mal nessa bagaça Beleza Beleza As Caeta Douglas Costa, olha isso Vamos, Tardelão Vamos, Tardelão Lançou lá em cima Pô, Douglas Costa Everton Douglas Costa bate daí Bem Olha aí pro Everton Diego Tardelli Opa Deixou ali pra ele Gol De quem, de quem, de quem Do Grêmio Diego Tardelli pro Grêmio Tá lá, tá lá Abrimos o Pagar, meus amigos Nossa Aquele corte ali E o fuguetaço no ângulo Tá aberto o placar Grêmio 1, Corinthians 0 Tira daí Cássio Cássio jogando muito Voltou pro Grêmio bem, velho Voltou bem pro Grêmio Vamos lá, Rascaeta Ah, tocou mal pro Ladelli Lucas Paquetá Arrascaeta Diego Tardelli A gente errou mal Errou feio Errou rude 1x0 não é garantido nada Tá bom que a gente Tá fora de casa Ih, olha o Romero Passa Arraspando essa bola Maluco Jurei que tinha tomado ele o gol Pimba Arlon Everton Arlon Luan Rascaeta Tardelli Douglas Costa Ah, passou mal, velho Lá vai Contra-ataque Jeromel Essa bola daí, Jeromel Cara, a gente tá fora de casa Tá na hora de botar o Hernandes aqui E dar uma segurada, né Wagner Tá segurado aqui, mano Tô ganhando Ah, beleza Segura bem pra eles pegarem Aham Tá certinho Beleza Boa, Conte Zagueiro Argentino Ah, mas eles estão vindo pra cima Estão querendo empatar esse jogo, né Tô aqui embaixo Vai, tá Bola Lucas Paquetá Vamos pra cima Vamos pro time todo pra cima agora Arrascaeta Pro Everton Bum Ah Vamos tirar aqui o Paquetá Paquetá não É o Paquetá Ou o Luan Não, o Luan tá cansadaço Arrascaeta Tirar o Arrascaeta Botar o Hernandes Arrascaeta tava sem nada Ah, vai acabar já agora Lá em cima pro Everton Não tava impedido Não tava impedido Não mete essa Opa Ah, não foi falta não, seu juiz Haha, beleza Terminado o jogo 1x0 Tá bom, velho 1x0 Tamo bem Tranquilo 1x0 Dá pra levar Legal Legal, legal Dá pra ir pra semifinal Dá pra ir pra semifinal Tranquilo É que o time tá bom, cara Gostei Tá encaixando Tá encaixando Ó, Tassiano Subiu pra 62 Nossa, Tassiano Tá horrível Contra o Corinthians Agora O jogo de volta Volta Pelas quartas de final Estamos com problemas Ih, vamos ver a negociação lá Ganhadores observados Lincoln Lincoln do Flamengo De 19 anos Caralho Tentar contratar ele Ih, tá louco O preço que eles querem É absurdo 5 milhões pra 6 meses Vamos ver Arrascaeta Tá pra cima Vou botar o Romulo aí Tá o Romulo aqui Volante Tá pra cima Ó, o Pedri Tá pra cima E o Pato Tá o Pato aí Tá o Tardelli Vai pra segundo tempo Beleza Bora Para o jogo então Jogo de volta Contra o Corinthians Vamos que agora Na Arena do Grêmio Agora é só ganhar Ganhar e ganhar Agora é levar a vitória Não podemos dar tristeza para o torcedor Vamos paquetar Luan Pro Pato Douglas Costa Pro Pato Era pra ter voltado Lá em cima Pro não sei quem era Vamos lá Paquetar Era pro Hernandes É o Luan Luan Douglas Costa Volta Douglas Costa Bolão Arlon Everton Pro Pato Deixa passar Pato Deixa passar Douglas Costa Dá um rolinho nele Tocou Luan Defendeu o goleiro Não acredito Não acredito Na nossa defesa É dele militão Não Ih Rapaziada Jadson Pro Corinthians É meus amigos Vamos achando Que o jogo está ganho A gente toma esses gols Cagados da máquina Duas vezes bolinha Para dentro da área Toma Vamos na Jabinauskas Foi na verda Modiba Opa Vai paquetar Bota pra área também Não deu Fagner Pato Pato Ah lançou Tentou lançar Não deu pra lançar Meu Deus Ai Saiu pro Everton Lançou pro Luan Defendeu Que goleiro Desgraçado Que isso Que isso Vamos 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 Paquetar Voltamos Ali Cruzamos Pato De Volanho Ia ser um golaço Mas o goleiro Está no dia Inspirado Está no dia Sabe Aqueles dias Esse cara Hoje eu vou jogar a bola É hoje que o goleiro está O goleiro está muito esperto Está ligeiro Vamos para dentro da área Vamos para dentro da área Olha lá Everton Que isso Mais um de bolinho Mas não está querendo entrar essa bola Que isso Olha lá Para o Luan Bate Luan Não deu para ele Que isso Que jogo Que emoção Vai Fagner Ele lançou ali para o Luan Lançou ali para o Fagner Vai Fagner Não desiste não Não desiste não Romulo Paquetar Para o Fagner Lançou para o Douglas Costa Vai tentar Driblar Driblou um Vai tentar driblar o segundo Driblou o segundo Vamos Douglas Costa Vamos Douglas Costa Fagner Lançou Para o Paquetar Para o Fagner Bota para a área Pato 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 Nem eu acredito Que goleiro desgraçado Vai Luan Partida aí Goleiro Que isso Mano Goleiro Está inspiradaço Nessa partida Que partida Que partida É essa Vamos que vamos Douglas Costa Luan Olha Pato Everton Vamos Everton Cruzou Para o Luan Rapaz O goleiro Está muito esperto Não Não Caramba Julio Cesar Fez milagre Meu amigo Jurei Que ele tinha Spamado Para dentro Do gol Que isso Vou botar ele aqui Para o meio Se ele vai botar A bola Aqui Ih rapaz Ele tentou Botar fechado Está esperto Essa máquina Agora vou botar Aqui Ih rapaziada Gol Daí Julio Cesar Que isso A noite Dos goleiros Vamos lá Diego Tardelli Vai correr Everton Vai correr Everton Vai correr Everton Vai acabar O primeiro tempo Da prorrogaciones Vamos ver quem mais Está cansado Ô droga Nossa Estão tudo mortos Vou botar o Rascaeta No lugar Do Romulo Vamos botar para o ataque Essa bagaça E o outro Pedrinho Aqui Everton Não está muito legal Nessa partida Botar o Pedrinho Aqui Vamos que vamos Cara Olha lá Diego Tardelli Para o Douglas Costa Para o Douglas Costa Vai que vai Meu guri Para o Pedrinho Que entrou Agora é gol Gol Do Grêmio Vai para a torcida Do garoto Pedrinho Que isso Meus amigos O menino entrou Agora Se posicionou Muito bem Recebeu a bola E botou lá No fundo do gol Para a vitória Do Grêmio Em cima Do Corinthians Vamos ver Vamos ver A vitória Se continuar assim Não podemos Tomar gol Vamos recuar o time Agora Esperar eles virem Pegar a bola E dar aquela Famosa Segurada Controlada Não se afobar Para fazer gol Porque a gente não precisa Fagner Douglas Costa Diego Tardelli Vamos na manha Olha Ai 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 Ia passar liso Bola não O Pedrinho Para o Tardelli Para o Pedrinho Ih rapaz Ih rapaz Olha lá Tira a bola Daí Militão Tira Daí As caíta Toca lá Que a gente ganhou A gente ganhou Ganhamos a partida O Grêmio Também se vocês Não estão inscritos Ainda E nos vemos No próximo vídeo Que vai ser Contra o Atlético Paranaense Pela Copa do Brasil Na semifinal Beleza Curizada É A próxima Vai ser pedreira Vai ser pedreira Falou Curizada Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.